E aqui, Volta Seca apresentará a versão autêntica da Mulher Rendeira. Ao som desta cantiga, o bando de Grigolino Lampião atacou a grande cidade de Mossoró, sem vencer, felizmente, a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. Música O grupo de bandoleiro passou em Aracati, já tinha feito um ataque em baixo do Abuti, sendo preso um coronel, Antônio que tocou o gel, figuramos de portão de comerciante dali. Música Capendo uma duvidade, o prefeito ele mandou, é um escavado em meia que as armas são e o que entrou, aí o povo de Mossoró ficou em atividade, lindo na sua ficheira, esperando a duvidade. Música O campeão mandou uma carta, vinte e quatrocentos contos, dizendo que se matasse, não entrava nesse ponto, mas aí o prefeito é muito, mandou logo recortar, dizendo que se fizesse, viesse, logo buscar. Música Música O campeão ficou irado, começou logo a bufar, gritou que chamou o dono, disse vamos atacar, mas Mossoró preparada de preta palito e faga, matou o dono de vocês e prendeu, já dará, cá. Música 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 O campeão não pretendia atacar Mossoró, nesse lugar para ele não votava no seu rol, mas Macilão dizia, sempre de noite de dia, meu pitão, vamos embora, lá é bom numa melhor. Música Música É buscar valorizar mesmo aqui o que nós temos de melhor. Muitas coisas aqui para filmar. Música 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 Música